O que está dizendo, Desirê? Que o Maurício botou a fotógrafa para trabalhar na revista! É isso! Eu não acredito, Desirê! Não acredito! Isso só pode ser um erro, Desirê! Eu engano! Escutou mal! Maurício não faria isso! Eu só queria informar a você, Carlota. Você mesma me disse que ele era outra pessoa. Ele nem pensou duas vezes, deixou se levar pelos impulsos. Definitivamente, meu amor, as pessoas mudam quando se apagam. Que se apaixona o quê, Desirê? Que se apaixona o quê, Maurício? Maurício não é assim! Maurício não confunde o trabalho com as emoções! Ele não, Desirê! Eu não te entendo, Carlota! Você vem e semeia a suspeita! Eu consigo confirmar pra você! E agora você é melhor como se fosse eu que estivesse inventando? Não pode ser! Maurício, com aquela menina, com aquela coisa insignificante! Eu não posso crer nisso! Ficam juntos de manhã até o pôr do sol. A propósito, é assim que chamam essa garota ridícula. Sol! Ai, não, eu não aguento mais. Eu vou ver o que tá acontecendo ali. Eu vou com você! Opa, opa, opa! Calma! Me desculpem, mas eu não concordo! Aham, e você não concorda com o quê, Manoel? Que você vá lá fora se a Joana pediu pra não ir! Olha, a Joana pode ter dito que não, mas acontece que eu estou com muita raiva daquele sem-vergonha! Ô, mamãe, por favor! Por favor, você, Manoel! Por favor, você! Você não entende que a minha mãe tem razão? Como é possível que a Joana Pérez esteja lá atrás com aquele sem-vergonha que fez o que fez? Eu não aceito que a minha filha passe nem um minuto mais com esse menino, nem um minuto Calma, Ana, por favor, peraí, respira! A Joana pediu assim, nós temos que respeitar! Respeita você, meu irmão! Eu não estou a fim de respeitar! Eu não vou respeitar! Não estou a fim! Ana, 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 desculpe, mas eu acho que o Manoel tem razão. Salvador! Dona Sucena, Ana, por favor, eu sei que isso não me diz respeito, mas eu... Olha, Salvador, eu vou ser sincera, aqui tem várias coisas que você disse com as quais eu não concordo, por exemplo, essa história de que é normal que as meninas fiquem grávidas, portanto, eu vou ver a minha filha e não se inventa nisso, por favor. Ana, eu peço desculpa, eu peço desculpa pelo que eu disse e a você eu peço desculpa também por me intrometer, mas, bom, se posso pedir alguma coisa em troca da desculpa, eu peço, por favor, que permita que a Joana resolva isso a maneira dela. Joana, eu... Não, sabe o que é, Mickey? Olha, não chega perto de mim, não, tá? Não chega perto de mim. Diz o que você veio me dizer e que eu vou escutar a distância. Essa distância está perfeita, de verdade. Primeiro, eu sei que você tem todas as razões do mundo para estar brava comigo. Eu não estou brava com você, eu estou furiosa. Tá, está bem. Em segundo, quero que saiba que eu não fiz aquilo porque você não transou comigo, Joana. Eu sei, eu sempre fui meio insistente com isso, mas... Mas eu sei que, no fundo, essa sua decisão me fazia... Eu sei que me fazia respeitar você muito mais. E a professora Torres me ameaçou, mas... Eu sei que isso não é nenhuma desculpa. Ela disse que se eu não ocupasse você do roubo do gabarito, ia repetir de ano. Bem, você e eu sabemos que para repetir não preciso de ajuda. O que eu tenho de tamanho, eu tenho de burrice. Pelo menos é isso o que o meu pai me diz. Inclusive, se eu repetir de novo, ele me mata. E se não morrer, ele me manda para o colégio militar. Então, Joana... Eu sei que eu pisei na bolha. Desculpe por atrapalhar a sua vida por medo, por egoísmo. Você não merece que te façam nenhum mal na vida. Você teve todas as razões para me deixar e transar com outra. Mickey, eu não te troquei por ninguém. Eu, tipo, isso pela barriga. Mas isso é... é outra história, Mickey. Eu não troquei você por ninguém, eu nunca deixei de gostar de você. Como não, Joana? Sabe qual é o problema, Mickey? É que eu descobri que... Que eu não ia gostar de você... Mais do que... Do que como um bom amigo e que... E que se continuássemos... Íamos botar tudo a perder e acabar com a nossa amizade, sabe? É verdade, Joana. É por isso que estou aqui. Porque eu preciso que você me perdoe. Não importa o que disserem na minha casa. O meu pai disse que não ia me dar mais um centavo para os meus estudos. Eu vou me virar sozinho. E é isso que eu mereço. Mas esquecendo tudo isso, Joana, eu preciso saber se você me perdoa. Ai, Mickey. Claro que eu te perdoo. Afinal de contas, nós dois somos vítimas dos... Dos erros dos outros. Você tem que me entender, Desirê. Nem no meu pior pesadelo aconteceu uma coisa tão espantosa como essa. Eu jamais imaginei que um homem jogaria sujo comigo assim como ele fez. E Maurício, meu Maurício! Toma, bebe outra dose, meu amor. Eu também não imaginei. Pois é, você desprezava os homens como ninguém. Mas é a vida. Ninguém está livre de uma experiência ruim. Experiência ruim? E você chama isso de experiência ruim? Me diz como é ela. Não sei. Ela é bonita? Porque eu não me lembro. Bom, para ser sincera, minha amiga, a menina parece tão insignificante. Não tem nada a ver com você e nem comigo. E não é nada refinada. Dá para ver de cara que cultura falta muito. Carlota, você tem que ver a roupa que ela usa. Uma roupinha assim, bem chifrinha. Dá vontade até de sair correndo. Mas e que... Se for como você disse, então o que ele viu nela? Tem que ter alguma coisa. Bom, mas por que um homem cisma com uma mulher, amiga? Esse é o segredo mais antigo do mundo. Mas tem uma coisa. O homem está babando por ela. Tanto assim? Não. Se você é vice, apesar de ser uma menininha, ela acha que é a dona da situação, mais do que você e do que eu. Mas não tenha a menor dúvida, Carlota. Isso é porque ela está apoiadíssima por ele. A verdade é que você é a única, Joana. E seja quem for o pai dessa criança, deve estar super orgulhoso por ser você quem está gerando ele. Tchau. Tchau, Joana. Olha, Joana Pérez, francamente, eu não entendo como você deixou esse menino entrar nessa casa depois de tudo que ele fez, e não só com você. Porque eu também fui expulsa de lá por culpa dele. Bem, dispensaram você porque você quase quebrou o nariz dele com a surra que deu nele. Surra muito bem justificada. Eu insisto que, graças a esse rapaz, nós descobrimos a verdade. É, 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 tem, tem, tem razão. Salvador, 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 minha princesa. Salvador, isso aí. Filha da deusa. Aham. O senhor Salvador tem razão, tem toda razão. Além disso, Mickey foi obrigado pela professora Torres a botar a prova lá, porque senão ela reprovava ele. Está corretíssima, o que não o isenta de culpa, mas justifica a pressão a qual estava sendo submetida. É, e apesar de tudo, teve a valentia de reconhecer o que fez. E, bom, agora é pior pra ele, né? Porque ele também não vai poder se formar. Bom, ele não, meu amor. Mas você vai poder se formar. Você vai. Não é? Isso mesmo. Você vai voltar ao colégio. E em poucos meses estará formada, sem que nada nem ninguém possa impedir. E, se for necessário, colocaremos um policial fixo para garantir que nada acontecerá. Já chegou. Não diga a ele que eu contei alguma coisa. Oi. Oi. Sim, oi. Olha, Maurício, você entra quando tem vontade, sai quando tem vontade, não telefona pra mim. E ainda por cima dá trabalho na sua revista, menina da moto. Maurício, acha que eu tenho cara de idiota? Tá muito enganado, meu filho. Ai, tô com uma dor nos pés. Vem, filhinha, vem. Ai, sinceramente, esse senhor parece de mentira. É um modelo, um cavaleiro. Bem, o que na minha época se dizia é um brinco. Ai, Maurício, tá exagerando. Ele só tá fazendo o trabalho dele. Ai, Ana, se eu tivesse a sua idade... Olha só. Ô, Joana, olha só, eu acho que ela tem razão. E o inspetor também tem razão. Nós temos mesmo que comemorar, porque conhecendo você, amanhã mesmo você vai ficar em dia com o colégio, vai se formar com beca e tudo, tudo que precisa. É, eu... Eu não sei se eu volto pro colégio. Como? Eu não quero voltar pro colégio. Qual o problema, Carlota? Você pode me explicar o que está acontecendo? Porque eu não entendo o que está reclamando. Me explica, então, por que aquela pirralha está trabalhando na sua empresa e ainda faz pose de protegida? Eu vou deixar vocês ações. Não desirrei, não. Você fica me apoiando. Apoiando em quê? Carlota, me diz qual é o problema, porque eu não estou entendendo. Pra você é pouco, Maurício. Tudo que está havendo entre nós e ainda deu trabalho pra aquela menina na revista. Por que fez isso comigo? Porque eu fiz o quê, Carlota? E se eu contratei uma fotógrafa, qual é o problema? Desde quando eu tenho que dar explicações sobre as contratações da revista? Ou por acaso disseram alguma coisa que eu não sei? Perdi alguma coisa? Como é que não vai terminar o que fez tão bem até agora? Eu sei, vó. O problema é que agora, com esse emprego, muda tudo. Joana, mas também não pode se deslumbrar com o dinheiro. Isso não é tudo. Claro, meu amor. Você é jovem demais, filha. Tá, mãe, mas só se for na idade. Porque agora eu sou uma mulher grávida que trabalha e que logo vai ser mãe. Então você quer me explicar como é que a gente vai fazer pra sustentar esse bebê? Como vamos fazer pra nos sustentar? Não. Eu lamento. Mas eu não vou perder esse trabalho. Ah, meu amor, mas eu vou conseguir trabalho a qualquer momento, filha. Bem, esse qualquer momento pode demorar um mês, né? Ô, mamãe, pega leve. Não, tio, é verdade. A avó tem razão. Me diz, não é verdade que a vida tá muito difícil aí fora? Aí vocês dizem, não, 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 meu amor, não, não pode. Mãe, você sabe como é difícil conseguir trabalho agora. Tá muito complicado. E eu tenho um trabalho que qualquer universitário gostaria de ter. Ou não? Mãe, não importa. Olha, olha, mãe, confia em mim. Olha, eu procuro qualquer colégio, pode ser noturno ou supletivo, e me formo perfeitamente. Eu faço as matérias que tiver que fazer e me formo. Não sei, Joana, só de imaginar você se formando na secretaria, sem beca, sem aquele brilho, eu não gosto disso. Ai, tio lindo, por que tá dizendo isso? Você sempre disse que não importa a roupa que usamos, mas como nos sentimos por dentro. E eu vou me formar sim na secretaria. Mas tem uma coisa, com a cabeça erguida e muito orgulhosa por ter ajudado a minha família. Aqueles que me amam, tá? Escute aqui, Carlota. Ontem à noite conversamos, claro. Eu disse que a fotógrafa me trouxe para casa porque o carro não quis pegar. Eu disse que era totalmente absurdo você imaginar que eu pudesse ter alguma coisa com essa menina. Carlota, eu não sou uma adolescente. Carlota, olhando nos seus olhos, eu posso dizer que eu nunca traí você. Não acredito. Não acredito em nada e sabe por quê? Porque você está mudado comigo, não é o mesmo de antes. Não me olha como antes. Não presta atenção em mim. Está percebendo. Está percebendo que por sua culpa meu mundo está vindo a mais... Ah, seu mundo. Seu mundo, Carlota, porque o meu está perfeito. Eu estou casado com uma mulher mais compreensiva, mais tolerante do planeta. Inclusive, claro, o meu lar é o que se chama de um recanto de paz. Que? Você vai me culpar de novo de todos os seus problemas? Vai me culpar da falência da sua revista também? Falência? Falência, porque está passando por uma crise e eu, que sou sua esposa, eu que sou sua esposa, eu não sabia. Isso é justo, hã? Parece que as notícias voam por aqui, não é? Eu pretendia falar isso quando chegasse em casa. Bom, eu... Não foi ela, foi meu pai que me contou. Ah, tá, claro, seu pai. Maurício, quer saber? Estou cansada, cansada de ver como você, por não ter conseguido uma coisa em sua vida, jogou fora tudo o que tinha, incluindo o seu casamento, começando por aí. Está falando do filho que eu não pude ter? Que você não pôde, nem poderá. Maurício, entenda. Tem que aceitar de uma vez. E não é justo que por causa dessa frustração que você está sentindo, estrague tudo. E eu vou dizer uma coisa, não adianta nada, porque nem essa menininha, nem ninguém, vai poder dar o que você tanto quer. Olha só, Joana, eu não estou gostando nada dessa ideia de você não querer terminar os estudos. Você devia confiar um pouquinho mais em mim, eu posso me esforçar mais. Quem sabe eu acho um trabalho noturno. Noturno? Ah, claro, ficou maluco? Não era você que estava falando de estudar à noite? Ah, tá bom, Tite, mas eu posso fazer um supletivo. E a única obrigação que eu tenho é de fazer as provas, mas nada, eu não preciso ir a todas as aulas, não preciso. Tem certeza? Ai, Tite, chega, vamos falar de outra coisa, tá bom? Outra coisa. Vem cá, me dá um beijinho. Olha, eu quero dizer uma coisa. O quê? Eu estou muito, mas muito orgulhoso de você. Eu nunca imaginei que você fosse assim, tão forte, tão brava, tão valente. Você vai ver, Tite, eu vou ser a melhor dessa revista. Quero ser a melhor. Assim como eu queria ser a melhor aluna da Universidade de Los Angeles, bom, mas como não vai ser possível, então eu quero ser a melhor fotógrafa de revista desse país. O que você acha? É uma promessa. Isso é que é promessa, hein? É, pra você ver. Ai, o problema é que eu estou preocupada com uma coisinha. Que coisa? O que foi? Tem uma mulher, uma senhora, que trabalha lá na revista e não gosto nem um pouco dela. Não sei, ela não vai com a minha cara. Não, não é que ela não vá com a minha cara, ela me odeia, de graça. E quem é ela? Tudo que eu sei é que ela se chama Desiree e ela é a melhor amiga da Carlota de la Vega, a esposa do Maurício. É, Desiree, eu tenho que brigar com você, porque foi você quem veio correndo contar isso pra Carlota. O que ganha pondo mais lenha na fogueira? Aliás, sem nenhum fundamento. Você sabe melhor do que ninguém que estamos mal. Você viu as nossas brigas, Desiree. Então pra que alimentar o ciúme dela? Por favor, Maurício, não grita mais. Me dá uma oportunidade pra explicar. Não, não. O que você fez explica tudo, Desiree. Joana, você tem certeza que não fez nada pra que essa mulher tenha cismado com você? Eu? Ai, Tite, eu não vejo essa mulher desde que eu fui na casa do Maurício. Hum, e o fato dela ser tão amiga da esposa do Maurício não tem nada a ver? Aí é que eu não sei. Joana, olha, quando as pessoas não têm muitas informações, elas geralmente interpretam mal. Interpretar mal o quê, Tite? Eu não fiz nada, nem querendo, nem sem querer. Hum, é, eu sei, mas mesmo assim eu me preocupo. Entende uma coisa, no trabalho sempre tem gente má e invejosa e que acha que a única maneira de subir, de ser promovida, é pisando em quem estiver por perto. Que se dane você, primeiro eu. É, mas você sabe como eu sou. Não deixo ninguém me fazer de capacho. Isso eu sei, Joana, eu sei. Tá bom. Mas entende uma coisa, às vezes também temos que ceder um pouquinho. Se fazer de louco, se necessário. Eu digo isso pra você aprender a sobreviver nessa selva que tá aí fora. Ah, tá bem, Tite. Tá bem, tá bem. Além do mais, você sabe que é muito difícil pra eu fazer de louca. Você sabe o quanto é difícil. O que foi? A Carlota não parou de falar dela desde que viu você chegar com a menina aqui em casa, Maurício. Ela é minha melhor amiga. O que queria? Que eu mentisse? Hã? Se não fosse eu a dizer pra ela que a menina trabalhava na revista, ia chegar outra pessoa e ia contar. E como eu ia ficar, Maurício? Você podia ter me consultado primeiro, Desirê. Eu mesmo, eu mesmo teria dito. Eu odeio ter que ficar no meio de vocês dois. Você não sabe como faz eu me sentir mal. Não é que eu pense mal de você, Maurício. Quando eu disse à Carlota que aquela menininha trabalhava na revista, eu me esforcei pra fazer ela entender que, pra mim, a menina não era o menor motivo pra se preocupar. Eu sei que você não seria capaz. Tá, mas você correu pra contar pra ela, não? Não, eu juro que não foi assim. Foi mais pra deixar ela aliviada com essa história. Quando a Carlota me perguntou o que tinha acontecido na revista e queria saber essa história de que podia fechar, eu disse isso como um detalhe a mais. E se eu adivinhasse que ela ia ficar dessa maneira, eu teria ficado calada. Olha, Desirê, eu ia dizer pra Carlota, mas quando fosse a hora. Você não vê que ela meteu na cabeça que eu estou tendo um caso com a Sol? Por que eu arriscaria minha amizade com a sua mulher se não há nada pra esconder? Me desculpe, Maurício, mas é o que está aparecendo. Ah, agora você também vai duvidar. Não, não, de você não. Mas no que diz respeito a essa menininha, eu posso garantir que se sente bem apoiada. Você tinha que ver. Tinha que ver como falou comigo essa tal de Sol. Ai, Ana Maria, eu juro que não entendo nada. Como é que a Joana foi dizer que não vai voltar para o colégio? Claro, eu entendo que sempre falo umas besteiras, uns absurdos. Ah, não, por favor, também não tem que se culpar pelas decisões da Joana, não faz isso. Mas como eu faço para evitar, filha? Assim, eu sempre digo a primeira coisa que as crianças fazem ao chegar ao mundo é chegar com a boca aberta e pedem, e pedem, e a vida está muito dura. Ai, mas daí oferecerem a ela a oportunidade de retomar os estudos e ela dizer que não. Ai, mamãe. Você e eu sabemos que a Joana é teimosa como uma mula. O que você vai fazer? Nem você, nem eu podemos fazer com que ela mude de opinião. Esquece. Maurício, não vá embora, não estou dormindo. Por quê? Por que se nossa vida era tão perfeita, tão bonita? E nos dávamos tão bem. Por isso eu não vou permitir que nenhuma menininha, fotógrafa, emitida, besta, roube o meu marido. Eu não vou. Só. Só se for do Polo Norte, porque o meu marido ninguém vai aquecer. Ninguém. Já está dormindo? Não, filha. Como é que eu posso estar dormindo? Ai, mãe, por favor, chega. Joana, eu juro que eu não entendo. Eu juro que eu não entendo, querida. Tanto sofrimento quando expulsaram você do colégio. E agora quando conseguimos consertar as coisas, porque... Bom, porque o Salvador nos ajudou. Não só o Salvador inspetou, mas o Salvador é de cima também. E você não quer nada. Quero nada, mãe. Não vem me dizer isso, porque você sabe muito bem que eu posso. Ai, minha filha. O problema é que você não confia em mim. Você acha que eu não sou capaz de conseguir um trabalho. Esse é o problema. Não, mãe, eu não estou dizendo isso. Eu confio em você. Mas mesmo que você consiga trabalho... Vai ser mais uma boca para alimentar, mãe. Não só a boca, mas vai ter as fraldas, o leite, as mamadeiras, o médico, as injeções... O andador, o berço, a roupa. Ai, você não entende? Mesmo que você diga que não é culpa minha, vai ser meu filho, mãe. E eu quero ficar com ele, sabe? Eu quero cuidar dele. Eu quero dar tudo como você fez comigo. Oh, mãe. Olha, eu vou me formar, eu vou me formar, eu prometo. Eu vou terminar o ensino médio, não vai ter uma formatura. Mas isso não importa. É só um detalhe, não importa. Nem o anel, nem a medalha, nada disso. Não importa, mãe. O importante é que... É que eu estou me tornando uma mulher. E é por isso que você não quer confiar em mim. Mas você tem que me entender, mãe, que eu não sou mais uma menina. Eu sou uma mulher. E que tudo... Eu espero... Tudo vai acabar bem, tá? O José me contou que você não quis sair do quarto o dia todo. Não quis nem ver a canela. Eu sei que não vai entender. É uma possibilidade, mas... Também é possível que eu entenda. Eu também não gostei... Do primeiro dia que fui ao colégio. Não? Bom... Imagina, foi tão traumático esse dia. Me senti tão mal que... Que mesmo depois de velho eu me lembro. E por que não gostou? É que eu... Eu era... Orelhudo. Então... Todos os meus amiguinhos debochavam de mim. Você era orelhudo? É, eu tinha orelhão. E o que eles diziam? Me chamavam... De girafa. Porque... De girafa! Porque além de orelhudo, eu... Era muito alto pra minha idade. Ah, legal. E o que mais? Girafa. Dumbo. Abana-abana. Legal. E você sabe por que não mexeram mais comigo? Você deu uma surra em todos, não foi? Não, não, não. Que nada. Violência gera mais violência, Rafael. Não. Eu não prestei mais atenção, não liguei mais pra eles. E em pouco tempo, todos viraram meus amigos. Eu cheguei perto deles e me chamaram de adotado. Disseram que eu sou um menino adotado. E o pior de tudo é que é verdade. Assim como você era orelhudo, eu sou adotado. Rafael, você gostaria que eu mesmo levasse você amanhã pro colégio? De verdade? É. O senhor faria isso por mim? Com certeza. Obrigado. Obrigado de verdade. Ai, meu Deus, que mancada. Eu não vou conseguir dormir pensando que estraguei tudo entre nós dois. Ai, Maurício, onde você se meteu? Devia ter achado uma maneira de persuadir o Maurício, Alfredo. De algum jeito. Fez muito mais do que isso, meu querido pai. Na frente de todos, me opus verbalmente a decisão dele. Claro, sempre argumentando que uma separação com a editora global significaria pôr em risco a estabilidade de todas as pessoas que trabalham na revista. É, bem pensado. Bem pensado. E como reagiu? Bom, se manteve firme em sua decisão. E tem mais. Até disse que preferia fechar a revista até que permitia que a global continuasse distribuindo. Nossa. Nunca pensei que meu genro fosse um homem tão ousado. Papai, por favor, não venha com ironia. Você sabe que temos a palavra empenhada com a alta direção da editora global. É verdade, é verdade. Mas o seu avô é um homem de negócios e ele sabe perfeitamente... Não, não, papai, por favor. Você e eu sabemos quem e como é meu avô materno. Ele disse que queria a revista Positivo nas mãos dele o quanto antes. Por isso, temos que fazer isso logo. Mamãe, e as novidades? Tem alguma coisa nova pra me contar? Bem, tem o problema da sua irmã Carlota. Isso me deixa muito preocupada. Agora é briga atrás de briga com o Maurício e ainda tem aquela cascavel que está todos os dias de olho no Maurício. Mamãe, sabe que eu acho muito estranho que a Carlota não tenha ciúmes dessa mulher, a Desirê, porque, afinal de contas, ela é atraente. Os homens olham pra ela. Ah, eu não tinha te contado. O quê? A Desirê é frígida, filho. Frígida? Desculpe por estar contando isso pra você. Isso não é conversa pra se ter com um homem, mas como se trata de uma amiga da sua irmã, não tem mal nenhum em você saber. Quer dizer que ela não... Pois é, filho, pois é. Assim como o homem não funciona muito bem, você entendeu? Mamãe, o que é isso? Mas você entendeu, filho. Acontece que a Desirê, meu amor, é uma pedra de gelo. É por isso que a sua irmã está mais tranquila, mas eu, que sou mais velha e tenho experiência, eu sei que essa mulherzinha está de olho no Maurício pra ver se esquenta o motor dela, você entende? Oh, mamãe, eu não sei, mas é que quando você conta isso, dá vontade de rir. Não pode rir, Humberto, não rir não. Ela tem que abrir os olhos. Essa cascavel age com a fúria de cachorro faminto. Você acredita? Não só aceitaram ela na casa, como agora também está trabalhando com o Maurício na revista. Ai, não encontro ele. O carro dele ainda está aí. Mas esta casa é tão grande. Ai, meu Deus, onde esse homem se meteu? Parece até brincadeira. Nós dois estamos sozinhos. Que ironia, justamente ao seu lado. E eu me sinto mais à vontade nesta casa. Apesar de ainda não saber o que sinto por você. Isso é uma pena. Os sentimentos deviam ser mais fáceis de se recifrar. É que aqui todo mundo está me olhando como se eu fosse uma pessoa esquisita, como se eu tivesse entrado no cinema sem pagar. Você entende? Entendo. Eu já disse para todo mundo que o seu Maurício me contratou. Mas agora eu acho que o senhor não lembra disso. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Sol, de verdade, eu peço mil desculpas, tá? Me desculpe. É que desde ontem à noite estão acontecendo muitas coisas que me deixaram um pouco confuso, distraído, e eu me esqueci por completo. Me perdoa. É o quê? É claro, Sol. Bom, me desculpe por me meter nisso, mas é que... Sol, esquece, é só um conselho. Peraí, você não tem por que me dizer isso porque eu sou virgem. Como? Ai, meu Deus, por que eu disse isso? Eu imagino que está dizendo isso porque é verdade. Ai, mas é claro que é verdade. Virgem. Quem diria? E eu que pensei que isso estivesse fora de moda entre as jovens. Bom, definitivamente, a inocência é um tesouro. Então, eu acho que este é o momento exato para você ter uma aventurinha, não desperdice. Isso é moleza. Porque você é chefe dela e, como o David disse, essa menina está apaixonada por você. É. Isso é incrível. Como é que o Armando me acha capaz de tamanha baixaria? Eu acho incrível que até essa mulher, a Desirê, tenha ido trabalhar na revista do Maurício. E eu que sou cunhado e que sou filho de um dos acionistas. Você é o quê, filho? Ué, mamãe, eu tinha pedido ao papai há alguns dias que me deixasse ir trabalhar na revista. Mas não, para o papai, eu sou sempre um zero à esquerda. Mas você quer trabalhar na revista? Quero. Mas como assim, filho? Você não precisa trabalhar. Mamãe, todo homem, todas as pessoas precisam trabalhar. Você não, meu filho, você não. Vem cá, meu amor. Você precisa estar livre para ir comigo nas viagens. Você sabe que o seu pai e os seus irmãos não viajam comigo. E sou uma viajante incansável. Só conto com você, meu filho. Olha, mamãe, vai ter que achar outro acompanhante, tá? Eu não posso continuar assim. Eu preciso trabalhar. E se não for na revista do Maurício, eu não sei, acharei emprego em outro lugar. Mas eu não posso andar sempre com você. Eu tenho a minha vida, não sou mais criança. Com licença. Mas o que está acontecendo com ele? Maurício está tão vulnerável neste momento que... Só de conseguir que certos e determinados acionistas se unam à nossa causa... Espera aí. Está me dando a entender... Que Desirê trairia o Maurício para se unir a nós? Não só penso isso. Eu tenho certeza de que a Desirê vai fazer o que eu mandar. Por favor. Vale duvidar, Alfredo. Mas também vale apostar. O que me diz? Maurício, eu estava procurando você. É mesmo? E isso por quê? É que eu não consigo dormir pensando que... Que você acha que eu duvido de você. Maurício. Maurício, por que não está aqui comigo? Por que não está aqui, aquecendo minha cama? Aquecendo meu corpo. Me amando como fazia antes. Por quê? E se eu disser que perdoo tudo? E se eu descer e procurar você? Não. Não. Nem que eu morra, não faço isso. Eu tenho que me dar respeito. Nem que eu morra, não vou correr atrás de você. Calma, Desirê. Não sofra com isso. Afinal de contas, você não devia se importar nem um pouco com o que eu possa pensar de você. Mas isso me importa. Não gostei nada da forma como você me olhou antes. E eu não quis dizer nada que pudesse chatear você, Maurício. Ah, não. Pela minha vida. Desirê, eu não gostei nada da sua explicação, de que a Sol se sentia apoiada. Apoiada em quem? Em quê? Dá a impressão de que está fazendo um jogo duplo comigo e quer saber? Eu não quero mais ficar conversando e também não quero que insista mais neste assunto. Maurício. Tchau. Não. Sinto muito, mas dessa vez você não escapa. Ai, para com isso, Joana. Será que dá pra perder essa rotina? Rotina? É, porque eu não vou te enganar, não. Isso que você tem por esse homem... Esse homem, não. Maurício. É... Já é uma obsessão. Maurício de la Vega é muita areia pro seu caminhãozinho, Joana Pérez. Esse homem está felizmente casado. Felicíssimo. Além disso, é seu chefe milionário. Ai, não, 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 meu amor. Para, para. Chega. Passe uma borracha nisso de uma vez por todas, Joana. Você já esqueceu? Já esqueceu o seu estado? Maurício, por favor, me escuta. Desirê, volte pra casa, por favor. Maurício, você não pode me deixar aqui sozinha. Eu posso cair, é sério. Ai. Alguma coisa me espetou. Esse jardim não pode ser tão grande. Alguma hora ele vai ter que me ouvir. Maurício! Está com fome, filha? Ai, vó, desculpa. Eu pensei que estavam dormindo. Ai, não, filha. Eu tenho sono muito leve. É o menor barulho, eu acordo. Tá bem, tá bem. Desculpa, desculpa. Tchau, tchau. Ai, não, filha, por favor. Até parece que estamos brigadas. Vamos, vamos. Sente-se, sente-se. Eu não suporto você me olhando com essa cara de desconfiança. Ah, sem drama, Desirê. Está fazendo disso uma coisa muito pessoal. Você não é Carlota e eu não sou Francisco. Isso está claro pra você? Está. Eu sei que você não é meu marido. Mas eu garanto que me sentiria a mulher mais feliz do mundo se fosse. Eu não vou fazer de conta que sou indiferente. Eu sei que você é muito inteligente pra isso. Mas também sei que pra você eu sou só... Sou só a melhor amiga da Carlota e a esposa do Francisco. Maurício, mas eu também quero ser sua amiga. Maurício, por favor, me escuta. Você foi a única pessoa que acreditou em mim até agora. Você me deixou ficar na sua casa, me deu trabalho. Eu não quero que perca a confiança que tem em mim. Um dia eu jurei que nunca ia te decepcionar e eu falei sério. Mas foi a primeira coisa que fez. Um dos princípios básicos de uma empresa é a descrição, caso você não saiba. Me perdoe. Eu estou pedindo, Maurício. Nunca imaginei que dizer o nome dessa menina nesta casa traria problemas. Senão nunca teria dito a Carlota, mesmo que me recriminasse o resto da vida. Por eu não ter sido honesta com ela. Maurício, eu teria ficado calada, eu juro. Vamos, filha. Aqui está. Obrigada, avô. Ai, meu amor. Que coisa, né? Em cada casa sempre se repete uma história. Por que diz isso? Você sabe, com você, minha mãe e eu. Aconteceu a mesma coisa. Ficamos grávidas da mesma idade, em circunstâncias diferentes. Bem, eu era recém-casada, na igreja e tudo. Eu sei. Eu sei, mas eu estou dizendo que ficamos grávidas às três, aos dezessete anos. Se eu soubesse antes, tanto você quanto a sua mãe, completando dezessete anos, eu as trancaria num quarto. Para acabar logo com esse negócio. Ah, não. Para que tivesse uma vida melhor. E essa história dos pais? É melhor não falar sobre isso. Não. No meu avô eu não vou falar porque eu sei que você briga. Você não gosta. Mas... Estou dizendo isso porque... De certa maneira... Meu filho vai viver a mesma história. Vai passar pela mesma coisa que eu. Bom, eu não sei a que se refere. Meu filho, vô. Vai passar pelo mesmo que eu. Nunca vai conhecer o pai dele. Eu estou dizendo a verdade, Maurício. Tudo o que eu queria era proteger você. Alguém tinha que abrir os olhos da Carlota. Se ela soubesse que aquela menina trabalha na revista, então... Então ela iria conhecê-la e descobriria, como você disse, que não há nada para se preocupar. Desiree, eu quero ficar sozinho. Será que podemos dar essa conversa por encerrada, esta noite? Não. Não, Maurício, não. Porque eu quero que entenda que, por mais que eu goste da sua mulher, se eu tivesse a menor suspeita de que entre você e essa menina existe alguma coisa, eu juro que morreria calada. Por que eu acreditaria? Porque eu sou daquelas que pensam que, quando acontece uma coisa assim, o que menos precisamos é de alguém atrapalhando. Eu imagino que não seja fácil ficar entre duas mulheres. Bom, e quando se toma uma decisão assim, deve ser bem cansada. Se parar para ver, na maioria das vezes, quando uma terceira pessoa se mete, arma-se um rolo tão grande que a vida decide por você. Não, não, não. Desenrei comigo, acontece coisa pior. Eu tenho que brigar com a Carlota e com todos os que pensam que é só quem está mudando a minha vida, quando acontece que é outra. Então existe outra? Alguém que eu não conheço. Maurício, por favor, a gente sabe quem está desorientando a nossa vida. Não, mas eu não, Desirei, eu não. Eu não sei quem é essa mulher, eu não sei como é a cara dela. O que eu sei é que... tudo o que me motiva depende dela. Tudo? Até a revista? Até a revista. Meu pai sonhou em fundá-la para deixá-la para mim e não pôde. E agora, agora que eu consegui, eu queria deixar para o meu filho, mas... essa mulher e a mãe dele... essa misteriosa, outra mulher, está grávida de mim. Eu disse a verdade, mas nada, que o meu filho vai passar pela mesma coisa que eu, nunca vai conhecer o pai dele. É, e é verdade. Mas não necessariamente será pior do que aconteceu com a sua mãe. É, eu sei, mas a minha mãe conheceu o pai dela. É, ela sim conheceu o seu avô. Aliás, até... teve ele ao lado dela por algum tempo. Mas... depois foi embora. Ah, e um dia foi fazer uma dessas viagens de negócios que ele fazia no interior e... depois, nunca mais. Um mês depois, ligou para dizer que... que ia ficar por lá com outra família que tinha e... e ele nunca mais voltou. É, eu sei, conhece essa história de cor. É, filha, você sabe de memória, mas... não sabe o que a sua mãe pode ter sentido. E qual o problema? Minha filha, o que machuca mais? Que nunca conheço o seu pai? Ou que... esse pai que você tinha, que idolatrava como ninguém no mundo... um dia foge e te abandona? Joana, eu vejo você, filha, como você é. Forte, decidida, empreendedora, séria... sem ter tido um pai ao seu lado. Enquanto que sua mãe, que teve o dela... claro, por pouco tempo, mas ela teve, esteve ao lado dela. Então, eu não entendo por que é assim. Não vamos entrar em detalhes dizendo como é, porque agora você sabe muito bem. Ah, não, vó, mas a minha mãe também não é má. Ah, não, filha, não diga isso, não. Só que, às vezes, eu até preferia que fosse, claro, não má, mas claro que não. É, mas sim, é, mais forte, é, menos sonhadora. Às vezes, eu penso que, que o problema de sua mãe é que ela nunca superou a ausência do pai dela. Nunca. Eu não estou falando besteira, Desiree. O que eu estou dizendo é a verdade. Só que, eu não sei quem é esta mulher misteriosa que está esperando um filho meu. O que está rindo? O que eu estou falando é sério. Não, eu sei. Eu compreendo, Maurício. É, é, é por isso, porque é estranho. Imagina, eu não sei, por mais que eu tente entender você, parece que você está me explicando um capítulo de Arquivo X. Desculpa, Maurício. Não, tem razão. Eu, eu imagino que isso deve surpreender todo mundo. E por mais absurdo e mais surreal que pareça, tudo que eu estou dizendo, é realidade. Acontece que, no mesmo dia em que inseminaram a mulher que perdeu meu filho com um mês, nesse mesmo dia, por engano, inseminaram com o meu sêmen a moça que foi fazer um exame de rotina. Ironicamente, essa gravidez não esperada acabou vingando. Não, mas que sorte dessa mulher. É, eu fiquei sabendo que, bom, para ela não foi uma boa notícia. E a Carlota, ela já sabe disso? Por quê? Você vai sair correndo para dizer para ela? Comp regressão. Não, não. Não, não. E eu אנחנו, não se conheci no Brasil. Não, não. Eu estou ao seu lado, quero viver. Transcrição e Legendas Pedro Negri